A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 É? 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 Poxa, a gente vai! Ok! Aplausos 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 mittlerweile Aplausos Chiar Pilen Aplausos Es Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos Umduin 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 Minha Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos,... Vamos, vamos... Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri